Eu queria parabenizar, eu vi a matéria, inclusive, parabenizada. Nós botamos o Jâncio da Hora. Não, calma, a matéria das ambulâncias, eu queria parabenizar o governador Camilo Santana, porque é importante para o Ceará essas ambulâncias. Ele só cometeu um equívoco, ele ficou animado com a distribuição das ambulâncias e esqueceu de dizer que foi uma doação do governo Bolsonaro, que não é nenhum favor. É obrigação do governo Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, a doação das ambulâncias. Sim, lógico. Mas ele ficou eufórico, porque realmente era necessário as ambulâncias e o governo Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, do ministro Mandetta, dou 65 ambulâncias. Mostrando que não está governando para o Brasil. Parabéns para o estado do Ceará que recebeu as ambulâncias e parabéns para o ministro Mandetta e para o governo do presidente Bolsonaro. Mas vamos lá. Cara, quando é que a Globo vai conseguir compreender que o presidente Bolsonaro ganhou a eleição? Quando é que isso vai acontecer? Nunca. O presidente Bolsonaro não tem nenhuma obrigação em bancar a Globo. Obrigação zero. Com dinheiro público, por quê? Muito menos. Muito menos com dinheiro público. A Rede Globo vivia do aparato do governo federal. Não, do aparato só não. Agora eu vou complementar. Do dinheiro público. Do dinheiro público para calar as falcatruas, os desvios de dinheiro que ela nunca denunciou. E quando falava, falava superficialmente. Agora com o Bolsonaro, como ela não tem nada para pegar de desvio de dinheiro, de corrupção. Aí o que ela está fazendo? Está querendo desestruturar a família em ele. Você sabe qual foi a maior intriga da Globo com o Bolsonaro? Foi durante o período de campanha que o Bonner e a outra jovem, que eu nunca lembro o nome dela, apresentadora do telejornal, resolveram peitar o Bolsonaro. E o Bolsonaro chegou e disse o seguinte. Perguntaram para ele o que é que ele achava do regime militar. Ele disse, eu acho a mesma coisa que o seu patrão achava. Está aqui, olha, o texto que ele escreveu na época em que o regime começou. Parabenizando o exército brasileiro por estar tomando conta desse país. Ou ele está... Ou, 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 ou o presidente dessa emissora, o Roberto Marinho, estava ficando doido quando escreveu isso aqui. Calou os dois. Depois vieram perguntar, não, você defende que mulher tem que receber menos do que o homem. Ele disse, não, defende não. Você apresenta o Jornal Nacional e você também apresenta. Você ganha a mesma coisa que ele? Ficaram chateados. Então, meu amigo, aprenda a ouvir a verdade. Entenda que nós temos um presidente eleito pela maioria do povo brasileiro. Que está tentando transformar esse país e devolver esse país para as famílias. Está tentando pegar esse país e transformar um país que tenha o mínimo de humanidade com as pessoas pobres. Sabe por quê? Porque pobre no Brasil é tratado como miserável. O governo federal gostava de dar migalhas para o povo. Para o povo pobre deste país. Mas não dá para fora. E em especial, e em especial para o pobre povo nordestino. Obrigado, João Mota.